Salve amantes da natureza! Vou filmar aqui as pontinhas da Ana Luzia. Olha o tamanho das couves dela, gente. Olha o tamanho. Olha só. Ó, o pimentão. Ela já tem um pimentãozinho aqui, ó. Que lindo o pimentãozinho. Show de bola. Você quer um tomatinho? Ó. A mãe das couve, ó. Vou filmar pra vocês. Isso aqui é pé de mandioca. Ó, que bonitinho. Ela tem um, dois, três. Três pés de mandioca. Tem essa plantinha, que eu não sei o nome da flor. Tem cebolinhas. É tão bom, gente, pra... Durante casa. Não precisa nem ir ali no sacolão comprar. Só vim colher. Tem mais. Mais. Aqui é o orégano. O orégano. Esse aqui, ó. Muito bom. Ó, mais. Ó, o tamanho dessa couve. Gigante. Couve gigante. Ó aqui, mais ali. Tem muita babosa. Muita babosa. Tem a hortelã. A gente até ia fazer uma podagem. Podagem vai nem dar, né, mocha? Já vai. Na próxima podagem, vamos limpar tudinho aqui pra ela. Fazer uma luzinha. Fazer uma luzinha de mamão. Aqui tá dando flor, ó. Vai sair uns mamãozinhos, filatinhos. Aqui tem um aranto. Aquela flor suculenta. Aqui se come, se faz chá. Muito bom. Tem as plantinhas aqui, ó. Que lindo. Ah, mas vou pegar o cacto. Ah, é. Tá lá, né? Lá pra gente levar. Pra onde tá? Vamos lá na selva. Bonitinho. Filatinho. Essas são lindas, véi. O Pitoco come tudo, ó. Pitoco, meu filho. Ele ama... Ama essa plantinha. Essa suculenta. Porque ele mastiga ela todinha. O bicho safado. Olha essa aqui, que linda, ó. Essa é linda, linda, linda. Tá muito linda as plantinhas. E é isso aí. O vídeo foi esse. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Dá like no vídeo. Pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. E é isso aí, galera. Meu Deus. Tchau. E é isso aí. E aí